Essa aqui é a minha mochila Borracha, ponta luta Mochila, mas eu botei minha garrafinha ali Oi gente, vou estar aqui explicando pra vocês porque eu estou estudando, fazendo trabalho, sendo que ainda nem fui pra escola Eu ia pra uma escola, só que nessa escola houve um problema na minha matrícula, aí eu não consegui entrar nessa escola Aí agora eu vou pra outra escola, aqui é mais perto de casa Aqui eu ia, era mais longe, agora aqui eu vou é mais perto de casa Eu já dei matéria já, e já estou fazendo um trabalho que é pra entregar amanhã mesmo, no meu primeiro dia de aula Eu já tenho que fazer um trabalho, porque nessa escola que eu vou as aulas já começaram, começaram dia 29 de janeiro E eu vou amanhã pra escola dia 15 de fevereiro E é porque hoje é dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas Então por isso que eu estou fazendo um trabalho antes do meu primeiro dia de aula Porque o meu primeiro dia de aula vai ser amanhã E eu estou acabando esse bloco pra vocês no meu primeiro dia de aula E é isso Gente, eu vou mostrar pra vocês a minha mochila que a mamãe comprou hoje Desculpa, eu estou assim, por causa que eu estava fazendo um trabalho que eu falei pra vocês E passou algumas horas, fiquei, sabe né, quando a gente está bem cansada Então eu fiquei assim Vou mostrar ela pra vocês Essa aqui é a minha mochila, ela é bem grande ó, dá pra ver Ela tem esse bolso E eu botei esse meu pão fonozinho Ela tem esse bolso pra botar garrafa E foi bem difícil achar bolso assim pra botar garrafa Porque tem muita mochila que não tem Bem bonita, né Assim Gente, é bem espaçoso E já tem até a minha carteira aqui A carteira de garrafa, tá gente Desfaça O bolso é bem grande Então eu vou abrir aqui pra vocês Esse bolso é muito grande E falando pra vocês que ela não tem divisão dentro dela, tá Ela é espaçosa Não tá de ver muito Mas ela é espaçosa, tá Eu botei já aqui dentro algumas coisas No caso, a minha pasta O meu caderno E esse aqui é o meu estojo Ele é roxo, eu acho Um gosto bem escuro Com essas Com o zíper É rosa, eu acho É um rosa, eu acho Ele é assim Bem bonitinho Ele é grande também, ó Eu me dou tudo com a cabeça, gente Relevem Tipo um picolézinho Ó Eu vou abrir aqui pra vocês Eu já botei É Algumas coisas aqui dentro Ó Assim Tem aqui Canetas É marca-texto Lá, caneta Borracha Apontador Tesoura Ainda tem essa outra divisão aqui Que eu vou mostrar E ela é assim, ó Eu botei a minha calculadora Corretivo Aqui por Tite Eu não tô mostrando assim bem Porque eu tô com medo de cair E cola, tá? Beijo e até amanhã E... É Bye! Tchau! 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 Gente, desculpa a minha cara Agora eu vou fazer alguma coisa pra me comer Eu já vou deixar uma bruxa aqui Uma calça Porque eu ainda estou sem o uniforme Vou receber meu uniforme semana que vem E é, agora eu vou fazer alguma coisa pra me comer Gente, eu tô muito assim, sabe Eu vou comer essas minhas bolachas crocantes Fazer meu penteado agora Porque são 3h24 Eu vou começar a fazer meu penteado agora Eu vou comer também agora E eu vou fazer maquiagem depois que eu escovar o dente Eu acho que eu vou fazer um hábito de cavalo Pra ser meio mais rápido Também meu cabelo não tá tão assim, sabe Vou tá usando esse gel aqui, ó Bacana demais pra usar Ficou assim, meu penteado de cavalo E agora eu vou comer E é Escovar os dentes, galera Porque agora Escovamos os dentes e Fazer maquiagem Vou fazer maquiagem que eu faço sempre E é O que é que eu vou fazer agora Eu vou fazer o básico do Páscoa Porque eles são 6h40 6h40 e ponto E agora eu vou fazer o básico do Páscoa Passar por tu falar O retivo Pra tirar essas orelhas E o rímel E acho que é só Pra quem viu o meu shot É O meu shot aqui do vídeo do YouTube Sabe como eu faço Basicamente a minha maquiagem Então vai ser basicamente essa Mas não com todas as funhas Só com o básico do básico Tá? Vou ficar branco O meu shot Gente, tô com o que você Que é muito tchado É Meu Mês Gente Olha Eu acabei aqui A minha maquiagem Ficou assim Vou botar um brinco E é Só um brinco Eu acho Eu não sei se eu vou passar Gloss Mas eu não gosto muito Tipo Passar batom Alguma coisa na boca Não Isso é assim Confortável Quando Numa maquiagem Assim Sabe Gente Olha Minha mochila Aí eu botei minha garrafinha ali Acho que dá de ver E é Oi Que nada Direitos autorais Ah é Mas eu me senti Eu me invito a você ver Eu me senti Mãe Mais eu me senti Olá!